e aí é pessoal de casa tudo bem com vocês a gente começa aqui mais um conversa mole tudo bem roberval tudo bem roberval hoje estava passando vindo pra cá de ônibus né porque eu não tenho carro igual roberval que roberval tem vários carros tava vindo de ônibus ônibus lotado a velha na minha frente o cara encosto atrás aqui eu tentando sair do assédio do cara encostei na velha mas tomei uma bolsada roberval tô tonta até agora mas você viu aquele cachorro que pega bandido roberval põe na tela foto do cachorro aqui esse cachorro ele pega os bandidos corra atrás dos bandidos e calma esse o dono vai falar qual que é o nome do cachorro cê sabe tor tor você já conhece roberval conhece o to porque roberval deve ser o dono do to pra ser cachorro inteligente deve ter gastado muito dinheiro né roberval o to é seu roberval não mas bem que eu queria um cachorro desse inteligente manda lá pra brasília na roberval é mala pra que que você quer mandar o cachorro pra olha a cara do cachorro pra que que você quer mandar um cachorro desse pra brasília com a inteligência desse cachorro lá em brasília e acabar com os bandidos que tem lá mas não pode roberval quem ia ficar lá não ia sobrar um porque olha a cara do cachorro olha a cara desse cachorro cê acha que ia sobrar algum bandido lá não não ia sobrar nenhum bandido em brasília é verdade então põe aqui na tela vamos ver o bandido que esse cachorro acaba de capturar põe na tela põe na tela aqui ó ladrão aqui em casa pega lá pega lá o ladrão pega o ladrão tor pega ele pega ele pensa no seguinte esse cachorro lá em brasília pensa no cachorro um cachorro desse em brasília vamos ver de novo vamos ver de novo põe na tela novamente olha o cachorro o dono falou para pegar o bandido mas que que é isso roberval o que que é isso você quer mandar um cachorro desse para brasília roberval esse daí acabar com os bandidos lá em brasília esse é esperto muito inteligente inteligente esse cachorro pega o bandido mesmo para você que tá fora de cajá pior e fica agora com a sua programação local um abraço e acaba que mais um conversa mole